El Maveiro defende Cristiano Ronaldo com identes, não é eterno. El Maveiro anda passada com os comentários sobre o irmão Cristiano Ronaldo, principalmente sobre o jogo com a Coreia do Sul no Mundial do Qatar 2022, onde o craque português teve uma saída inconveniente quando foi substituído pelo treinador Fernando Santos. Coincidência, ou não, o jogador não jogou como titular na partida contra a Suíça esta terça-feira. Dia 6 de dezembro, onde a seleção portuguesa venceu por 6 a 1 a equipa helvética. Ronaldo ainda entrou em campo mas não conseguiu marcar nenhum golo. Após o apito final, optou por ir para os balneários e não ficar a festejar com a equipa, levantando ainda mais rumores de um possível mal-estar com Fernando Santos. A madeirense não gosta da opinião pública sobre o irmão e defende-o, com unhas e dentes. Nas redes sociais. Parabéns Portugal. Sim, Ronaldo não é eterno, sim, Ronaldo não vai jogar sempre. Infelizmente, não faz agora golos, está velho. Portugal não precisa do Ronaldo. Começa por dizer, recorrendo ao sarcasmo. Elma preferiu recordar o passado do sucesso de CR7 e de todas as suas conquistas. A conversa que ouvimos, tudo o que fez para trás não importa, tudo o faz foi esquecido. Agora dizem pedir desculpa e não precisam dele. A empresária promete que vai registrar tudo. Mais tarde falamos. Rui Santos, ele vai pedir desculpa de quê? Agora não podemos mandar-se FODR quem a gente quer? Vergonha fazer esta humilhação a um homem que deu tanto. Mas eu mais tarde e eu vou ver muita coisa. Gmata. Obrigado.